Em 2016 eu fui surpreendido pela minha filha que chegou em casa com o livro da escola e mostrou pra mim que ela tinha começado a ler. Aquilo foi uma coisa fantástica na minha vida. E foi a partir daí que eu comecei a me reinventar. Eu passei a também ler literatura infantil, ler para minha filha. Esse foi um prazer enorme e foi aí que eu descobri que eu estava me reinventando. Que tal você também se reinventar em 2017? E assim ficou pronto.